Um dia o Obama me ligou para dizer, ô Lula, muito obrigado, porque são os brasileiros que estão salvando o comércio de Nova York, porque são os brasileiros que estavam viajando. Ah, que alegria que eu tinha quando um companheiro de outro estado vinha a Minas Gerais de avião, não queria mais vir de ônibus. Ah, que alegria que eu tinha quando o Zico falava, ah, esse Lula é uma desgrata, porque o aeroporto virou uma rodoviária, tem muito pobre no aeroporto. O trânsito está carregado em Belo Horizonte, o trânsito está carregado em São Paulo, o trânsito está carregado no Rio de Janeiro, porque esse Lula foi fazer com que pobre pudesse comprar um carro, que pobre pudesse andar dirigindo. Ah, as mulheres pobres agora estão inflacionando o mercado de perfume, porque a empregada doméstica pode utilizar na segunda-feira o perfume que a sua patroa usou na seita para ir no jantar. Esse país, esse país pode voltar a ser construído. É destruído. É destruído.